Oi, sociedade! Como se vestir elegante com peças de departamento, parte 2. Olha, mês passado eu trouxe esse quadro e eu falei, olha, eu posso trazer com frequência a minha curadoria em loja de departamento. E aí, todo mundo lê, pelo amor de Deus, traz Zara, traz Zara, traz Zara. Aqui estou, vamos de curadoria Zara. Esse quadro, eu basicamente entro no site e vejo quais as peças eu poderia comprar, mas eu trago algumas questões para que você repare, por exemplo, dentro de acabamento, modelagem, caimento, para ver se essa peça vale a pena ou não. Eu não entro no mérito de tecido, às vezes eu tenho uma percepção, outra eu falo, hum, esse tecido não me parece tão bom assim. Inclusive, amei ler todos os comentários do último quadro. Então, vamos começar sem mais delongas, nós estamos em outubro. Então, pode ser que quando você acesse esse site, se você estiver assistindo, sei lá, daqui a um ano, daqui a cinco meses, você não encontre exatamente as mesmas peças que eu vou fazer a curadoria de hoje. Primeira coisa que eu quero te mostrar aqui no site da Zara, deixa eu abrir aqui para você, vou colocar aqui na tela. Gente, o site da Zara, ele não me agrada em nada no quesito compra, porque eu fico muito mais confusa do que com vontade de comprar. Vocês sentem isso também? Não só pelo layout, mas pela forma como as modelos estão, como faz a composição. Eu não consigo entender muito bem qual é o propósito da Zara dentro de branding. Às vezes eu acho que ela quer se comportar como se fosse uma marca de luxo, mesmo sendo um departamento, mas que não faz tanto sentido para mim, porque eu acredito que esse formato de site, ele pode atrapalhar as compras. Mas isso é só uma leitura minha. Então, eu já tenho aqui o meu carrinho, minha cestinha com as peças que eu compraria. Olha como de fato é confuso, sabe? As fotos, elas, não sei, ficam parecendo muito lúdico. Eu não gosto tanto. Mas a primeira peça que eu separei dentro do que eu compraria hoje para ser elegante foi essa camisa de botão no Candle Color. Quem viu o vídeo de tendências 2025, com certeza viu sobre as cores que estão em alta. Eu vou deixar ele aqui no final, assim, vai ter um quadrinho. Aí ele estará no final para você clicar. Então, essa seria uma blusa, por exemplo, que daria para a gente trazer como referência verão 2025. Eu amei que essa foto tem os detalhes das peças. O que eu olharia dentro de caimento nessa compra dessa blusa especificamente? Primeiro, eu olharia se ela é over ou não. Estou ampliando aqui para você ver. Você está vendo que na modelo ela não está 100% certinha no ombro? Pode ser que ela seja over. Se ela não for essa linha do ombro, é interessante que esteja aqui. Porque senão você vai ficar caída, né? Se ela não for over. A não ser que seja a sua intenção mesmo de imagem dentro do que você quer comunicar. Outra coisa, os botõezinhos. Me parece que essa casinha de botão, ela está bem fechadinha. Foi por isso que eu decidi que eu compraria essa peça. Então, você precisa olhar se de fato ela está fechadinha. Ou se não fica aquela coisa do botão sambando. Dentro de preço, quanto é que nós temos essa blusa? Eu nem sei olhar para isso aqui nesse site, gente, porque é tão confuso. Misericó... Ah, aqui, ó. 289. É baratex? Não é baratex. Mas, digamos que tem um acabamento perfeito, a modelagem perfeita, tudo perfeito. Valeria a pena. Uma outra peça que eu separei dentro de curadoria é essa calça reta. Eu amo calças modelo reto. Mais uma vez, eu não sei que composição é essa que a Zara faz. Porque eu não gosto de nada, eu não gosto de nada nesse styling. Nada, nada, nada. Eu acho que me afasta, inclusive, da peça. Mas imagina só, que look legal, que look lindo que poderia ficar com essa calça. Que tem esse recorte reto. Tem outras cores dela também, ó. Um offzinho, o preto e o marinho. Eu gosto do azul marinho porque é uma cor universal, tá? Combina com todas as outras cores. Também gosto da brincadeira que dá para fazer no verão, trazendo uma coisa navy. Então, fica um look corporativo com cara de verão. Eu adoro. Mas você poderia trazer um tênis, você poderia trazer um escarpão, uma sandália, um slingback. Eu achei ela bem bonita. E tem essa pegada alfaiataria que muito me agrada. Olha os detalhezinhos aqui. Dessas linhas verticais que traz alongamento para a peça. É um bolso fake. Ela está cheia de informação de moda. Preço R$289,00. Aí eu te pergunto, a blusa era exatamente esse valor. O que valeria mais dentro da sua percepção, assim, de peça? Para mim, se a blusa é R$289,00, aquela blusa de botão, essa calça seria mais cara. E não é. Então, eu achei que ela está um preço bom. Eu certamente compraria essa calça. O que não me faria comprá-la? Cos muito baixo. Eu não gosto de cos muito baixo. Porque quando você olha essa menina, dá a impressão de que o cos é baixo. Mas aqui é a produção que eles criaram, não sei para quê. Porque, geralmente, quando você prova, o cos não é tão baixo assim. Agora, uma outra peça que eu separei, que eu achei lindo, é esse blazer justo cruzado. Ele está, assim, impecável dentro de modelagem. Porque tem essa ombreira um pouco mais marcada. Eu adoro a presença que a peça traz quando tem esses ombros. Os botões lindos. Inclusive, isso aqui é nitidamente uma inspiração de Versace. Nitidamente. Mas é lindo. Eu fiquei apaixonada nesse blazer. No nível que fazer esse vídeo vai me fazer ir à loja. Eu vou à loja. Hoje eu estou gravando esse vídeo numa quinta-feira. Vou soltá-lo na terça. Porque tem vídeo toda terça, toda semana. Mas eu vou à loja procurar esse blazer. Porque eu achei ele muito lindo. E ele está R$ 499. Para mim, é um preço mesmo de blazer. O que eu olharia? E eu já tirei a prova real aqui na foto que tem dele aproximada. Se ele tem forro, né? Se esse forro está certinho. Então, tem forro. Dá para ver aqui que ele é forrado. Eu não sei qual é o tecido do forro. Mas, enfim. Um blazer sem forro empobrece a peça. Eu achei lindo. O que eu tiraria, tá? Nesse blazer. Esse botão. Esse botão, perdão. Eu não consigo mostrar para você. Ah, está aqui, ó. Esse bolso. Eu não gosto muito desse bolso quadrado. Eu prefiro o bolso faca. Um truque. Você coloca essa orelhinha. Não sei o nome disso. Por dentro, tá? Do bolso. Eu faço isso com todos os meus blazers. E aí, ele fica reto assim. Não fica o faca. Mas fica um bolso reto que muito me agrada. Então, eu sempre faço isso para esconder. Porque eu acho que já tem informação suficiente de botão. Eu não preciso dessas falas de bolso aparecendo. Mas essa peça está assim. Aprovadíssima. Eu amei. Aí, eu separei uma blusinha. Que é um top de gola alta. E que eu achei o preço muito bom. 69 reais. A única coisa que eu olharia é se essa parte aqui, tá vendo? Ela não está muito enlarguecida. Porque se estiver muito enlarguecida, fica meio pobre a peça. Empobrecida, né? Essa é a palavra. E tem várias cores, ó. Verde bandeira, preto, off. Eu amo esse vermelho mais fechado. Dentro de cores, repetição de cores que me exaltam. Assim, essa é uma cor que me exalta muito. Eu gostei bastante. Mas, fiquei em dúvida dessa gola. De verdade, assim. Se essa gola não está muito sem acabamento. Sabe? Para não ficar aquela peça meio empobrecida. Mas, o preço está excelente. 69 reais. Está muito bom. Eu sou apaixonada por gola alta. Separei uma t-shirt de listras. Por conta de verão 2025. Conversamos sobre isso num outro vídeo. Não há nada que me faça não comprar essa t-shirt. Eu achei ela muito bonita. É um item coringa dentro de armário. Porque dá para ir para uma pegada um pouco mais criativa. Você sai do óbvio quando você traz as listras. Tem de várias cores também. Ah, mas essas são sem listras. A única que tem listra é o branco e azul marinho. O resto ela é lisa. Eu não compraria ela lisa. Eu compraria ela na lista. Na listra. Aí pensa. O mesmo preço da outra. 69. Eu acho que essa t-shirt vale mais do que a outra. Mas ambas estão num preço maravilhoso, gente. De verdade. Eu achei muito bom. E eu compraria demais. Inclusive, brincaria super com essa calça aqui. Que eu já mostrei para vocês, tá? Ia ficar um look sensacional. O que mais que eu separei? Olha, já tem um aqui que eu separei. E está esgotado de ontem para hoje. E sabia que ia esgotar. Porque isso aqui está muito em alta. Parece uma malha fleece, sabe? Essa t-shirt. Nossa, esse site não me respeita. Ai. Aqui. Olha que linda. Ela tem essa manga mais alongada. Eu achei muito chique o acabamento dessa peça. E também é uma peça assim. Que você consegue navegar num ambiente corporativo. Sem ficar com cara de t-shirt. Ela não tem cara de t-shirt. Ela tem cara de uma blusa elegante. Eu amei muito. Menos essa produção aqui, né? Dona Zara. Que não dá muito para defender. Porque, enfim. Não é o forte da Zara criar style. Que a gente se identifique. Acho que não somos o público específico de Zara. Mas tudo bem. E ela estava num preço muito bom. Aqui. 129. Eu achei o preço muito bom. Por conta dessa... Desse tecido. Desse acabamento de peça. Que muito me agradou. Mas já esgotou, né amiga? Não deu para quem quis. Aí eu coloquei esse vestidinho. Eu não sou de usar vestidinho assim, não. Mas o que eu gosto de usar dentro de elementos de styling? Eu gosto de trazer uma blusa por baixo como sobreposição. Então, por exemplo. Aquela blusa lá. Deixa eu voltar para você ver. Aquela blusa que a gente separou azul, por exemplo. Por baixo desse vestido. Colocando o vestido como sobreposição. Ia ficar muito elegante. E dentro do que eu tenho de intenção de imagem. Que é trazer essa imagem de autoridade, né? De mulher forte, liderança. Que eu adoro. Eu preciso passar isso. Principalmente para as minhas alunas. Porque eu levo conhecimento para elas. Então, eu preciso passar uma imagem de que eu estou em cima do palco. Né? Eu estou ali. Mesmo que eu não esteja. Mesmo que seja online. Eu preciso passar essa autoridade para elas. Então, eu gostei muito desse vestido. Mas... Eu achei o precinho salgado. 289. Porque ele não me parece, assim... Nada demais, sabe? E eu também não usaria ele sozinho, tá? No inverno daria para eu colocar uma meia calça. Daria. O que me deixaria cabreira para comprá-lo. É o fecho de zíper invisível. Fecho clara invisível. Eu tenho um favor. Todas as minhas peças de fecho clara invisível. Dão defeito. E eu tomei a decisão que eu não invisto mais. Brincadeira. Não é 880, né? Mas eu evito usar... Graças a Deus, hoje, está caindo por terra essa coisa de... Ah, é porque vai ficar mais elegante. Cara, se você coloca uma cava, você tampa o zíper. Aí você pode colocar um zíper mais grosso. Para que você tampe esse zíper com uma cava. E você tem uma peça com durabilidade. Porque zíper invisível dá problema. É dificultoso na hora de vestir. Tem muita gente que já passou perrengue, por exemplo, dentro de banheiro. Que foi no banheiro, abriu o zíper invisível. E depois o zíper não voltava mais porque travou. Ah, já passamos essa fase, né? Hoje é conforto em primeiro lugar. Aí, gente, o que eu separei? Pelo amor do senhor. Eu separei essa calça larga porque eu adoro calça wide. Mas essa produção não está dando para defender. Aí eu fico pensando, como você vai acreditar em mim? Assim, ó. Pegando ela inteira. É uma calça, tipo uma Oxford. Muito parecida com aquela marinho. Não é a mesma, tá? Ela tem a... Me dá a impressão de que ela é mais wide. Ela é mais abertona. Mais jovial e descontraída. As coreanas, lá na Coreia do Sul, quem é assistidorão vai me entender. Elas se vestem assim, tá? Cardigan, calça wide, mais largona, com essa pegada Oxford e tênis. Ponto. Isso está muito em alta. Eu amei essa calça, R$269. Preço de Zara, né, amiga? Barato, caro? Você que me diz o seu poder de compra, com certeza, é diferente do meu. O meu, com certeza, é diferente do seu. Então, isso é individual. Tem coisas que eu bato o olho e eu falo, caro. Tem coisas que eu bato o olho e falo, barato. Tem coisas que eu bato o olho e falo, depende. Então, nessa calça, eu diria, depende. Aí, essa produção aqui. Se um dia eu falei mal do styling da Zara, eu não me lembro. Porque essa produção ficou impecável. Eu compraria esse conjunto inteiro. Inclusive, eu procurei ele. As peças dele, não achei. Eu achei esse colete e achei a calça, né? Mas o blazer eu não achei. Eu amei a calça. Amei o blazer. Amei o colete. E aí, eu olhei o preço, né, meu amor? 399, 400 reais, gente. Uma calça da Zara, eu acho caro. Porque é mais de 99. Eu compro um blazer forrado, estruturado, alfaiataria. Então, eu fiquei assim. Achei caro. Mas dentro de peça, eu senti que entregou tudo. É muito mais fácil a gente perceber que a gente gostou de uma peça quando o styling está a nossa cara, né? E esse styling está a minha cara. Aí, eu separei esse colete, não porque eu compraria, mas porque eu já comprei. O último vídeo que eu postei antes desse, eu estou com esse colete da Zara. Ele é maravilhoso. É uma peça salgada, 500 reais, esse blazer. Eu paguei exatamente isso. Esse blazer, oh, meu Deus. Esse colete Max. Eu paguei exatamente isso, mas ele já se pagou. Ele tem uma modelagem impecável. Ele tem uma estrutura... Essa moça, ela não está conseguindo transmitir o que esse blazer... Estou com 10 na cabeça. O que esse colete é? Ele é impecável. Ele tem uma estrutura dentro de ombro que é a coisa mais linda do mundo. Ele é forrado, ele é bem acabado. Ele é impecável. Eu uso com a faixa, uso sem a faixa, uso aberto, uso fechado, uso com o cintinho Gucci. É uma peça que você bate o olho e fala, não é Zara. Você não acha que é Zara. Tipo assim, não é Zara no sentido de que... Ah, e não é de departamento. Porque ela é muito bem feita. Hum! Mas o bem feito tem seu preço, né amor? 500 dólares. 500 reais. Acho caro em determinado ponto de vista. Mas partindo do princípio que eu comprei e eu uso sempre, ele já se pagou, acho barato. Entende o meu raciocínio? Então eu separei ele pra você ver, porque já é uma peça que eu tenho no meu armário. Aí aqui eu separei o colete, que foi daquele look de milhões que a gente amou. E ele está 289, caro, tá? Tamanho dessa peça, gente. É uma peça minúscula. E aí eu olharia toda essa questão de acabamento. Forro que eu já vi aqui que tem, tá de parabéns. Eu olharia essa cava do botão que na minha percepção tá larga demais. Quem tem muito busto, quando você coloca uma peça... Por exemplo, eu sou toda magrinha, toda pequenininha, mas eu tenho muito busto. Aí se eu coloco uma peça que ela fica perfeita nas costas, quando chega no botão fica esturricado. E aí se essa cava é grande, fica um buraco no meio, deixando a peça empobrecida. E aí ela não valeria nem 50 reais. Então a gente precisa analisar isso fazendo o quê? Provando. Não há outro caminho. Separei também essa camisa. Por que eu separei ela? Nem tô mais... Ah, lembrei! Gente, eu provei essa camisa. Pera lá. É porque essa composição está horrorosa. Mas essa camisa é linda. Deixa eu achar ela. Olha essa camisa. Ela tem detalhes de linhas. E eu amo esse contraste do P e B. Cadê ela de frente? Olha como ela é linda. Aí você vê essa produção aqui, você fica assim, gente, o que é isso? Péssima essa produção, mas tudo bem. Essa blusa não firmou em mim. Por quê? Porque os ombros, eu já provei ela, como eu disse, os ombros não ficaram alinhados. O P ficou apertado, o M não ficou alinhado. Então dentro do meu biotipo não dá certo. Mas é normal isso acontecer, porque de novo eu tenho muito busto. Aí eu acabo deixando a peça meio confusa. Mas ela é linda, R$259. Não me lembro se eu reparei isso e se foi nessa blusa. Mas teve alguma blusa que eu reparei e eu não levei também por conta de transparência. Sempre que você comprar uma blusa branca, se a intenção dela não é ser transparente, se ela estiver transparente, está errado. É porque o tecido não está certo, não é bom, está empobrecida. Então eu não me lembro se foi essa que também tinha esse problema. Mas o que é transparente? Ainda que você esteja com um sutiã da cor da sua pele, a blusa mostra. Isso não é legal, a não ser que seja a intenção da blusa ou a sua intenção. Mas tentar camuflar uma blusa transparente fingindo que ela não está transparente não vai ficar legal. Então essas coisas eu olharia com toda certeza. Eu separei essa blusa porque eu achei ela bem REF 2025 Verão também. Achei ela bonita, achei diferente. Ela me lembra aquela batinha que está em alta, que a gente conversou sobre aquela blusa Copenhagen. Copenhagen, sei lá. Copenhagen, depois você entra no vídeo de tendência e você vai entender. Uma era gregoriana. Achei ela bem bonita. 229, o que me faria deixar de comprar essa blusa? O tamanho do decote V. Para mim o decote V é legal, mas se fica muito baixo, fica com excesso de decote. E eu, Letícia Cicato, dentro da minha intenção de imagem, eu não gosto. Aí depende do que você gosta. E mais um ponto de atenção para você perceber, mais uma vez, a questão da transparência. 229 está daquele jeito, né? Que a gente fica assim, não citei mais blusos de departamento como antigamente, tudo bom? Eu quero te pedir uma coisa. Foca aqui em mim e já volto para terminar a minha curadoria, que já está acabando. Mas eu ainda tenho alguns lookinhos aqui polêmicos para você ver. E que são lindos e elegantes, que dá para você ser elegante. Roló de departamento, sim. Eu quero que você se inscreva no meu canal. Porque eu vejo que muitas mulheres assistem o vídeo e não se inscrevem. Às vezes não dão nem um likezinho. Eu não vou nem falar que não comenta. Porque tem muitos comentários, eu respondo todos. Mas eu percebo que raramente dão um like e se inscreve. Eu não consigo mensurar se o meu trabalho, o meu tempo alocado para esse vídeo te traz algo de bom. Seja para você ser mais intencional, para você pensar em quais roupas você vai comprar se você não se inscrever. Então, por favor, se inscreve no meu canal. Faça parte da sociedade, Letícia Secato. Eu trago muita excelência de conteúdo aqui no canal no formato 100% gratuito. E a única coisa que eu te peço é isso. Se inscreve no canal para eu entender que isso tudo aqui está valendo a pena, né? Porque tempo é ouro, gente. Tempo é caro. Você não tem tempo para nada. Porque eu te conheço. Você vai correr igual a mim. Eu também não tenho. Então, se eu paro aqui e é de todo o meu coração. Por favor, se inscreva no canal. Vamos voltar para a nossa curadoria de Zara. Separei esse top porque eu achei ele lindo. Ele tem essa simetria de ser de um ombro só. A risca de giz. Mas, assim, eu compraria se ele não custasse R$359, gente. Eu queria entender o valor dessa peça. Eu não consegui identificar o valor dessa peça. Mas eu amei a peça. Porque ela tem o passante. Então, dá para você trocar esse cintinho. Colocar um cintinho de luxo. Trazer um ponto de status dentro de uma peça de departamento. E eu adoro usar essas estratégias. Mas eu achei o preço dele salgado para o meu poder aquisitivo dentro de uma loja de departamento. Então, quem decide isso é você, obviamente. Por isso, eu trouxe mesmo assim. Aí, eu trouxe também esse top assimétrico. Porque eu achei ele chiquíssimo. E é incrível como o meu olho vai em peça cara, né? Pelo amor de Deus. Eu achei ele lindo. Ele tem tudo que eu gosto em uma peça. Eu gostei também da produção, tá? Achei legal. Achei bem moderna. Porém, ele está R$379, amiga. Uhum. Um top. Aí, eu te pergunto. Você compraria? Essa peça é uma calça larga com pregas. E o que eu mais gostei, não só da modelagem. Que é uma modelagem que eu amo. Vocês perceberam que essa é a terceira calça que eu trago na curadoria. Elas têm modelagens similares. Elas me alongam muito por conta dessa linha vertical. Que traz essa linearidade. Mas eu amei a cor. Que é o amarelo manteiga. Que a gente conversou no vídeo. Que é a aposta do verão 2025. Então, eu achei ela maravilhosa. Você está vendo que ela tem um bolso só e não dois? Eu amo esses detalhes. E aí, eu vejo a calça R$269,00. Eu achei barata. Porque eu acabei de ver uma blusa sem alça. Que é R$300,00 e pouco. Então, eu vejo uma calça alfaiataria de R$269,00. Eu quero comprar. Inclusive, eu vou provar essa peça. O que me faria desistir da peça? Coz. Porque eu não uso calça cintura baixa. Comenta aqui se você usa ou não. Eu não uso. Não favorece meu biotipo. Não fica legal. Já cometi esse erro no passado. Eu tenho uma marca de calça baixa. Horrorosa na minha barriga. Aí, eu separei um blazer smoking. Porque eu acho muito chique. Vocês me pedem muito. Eu preciso de uma peça. Que tem aparecido muito pra mim agora. Lá no Instagram. Que é onde tudo acontece em tempo real. Vai pra lá. Inclusive, você vai gostar. São mulheres falando. Que roupa que eu posso usar pra fazer foto comercial? Foto profissional? Essa ideia de blazer smoking fica linda. Eu amo. E eu amei esse acetinado nos detalhes. Eu gostei também da produção com esse colar. O escarpão. Ou o swingback. Não sei o que. Amei essa produção. E o blazer está a 559. Ele é forrado. Olha. Ele me parece ter um acabamento impecável. Não tem bolso. Ele é mais minimalista. Assim, digamos. Com esse toque acetinado magnético. Que eu amo. Mas ele tá assalvadinho. Tá a 559 pra um blazer Zara. Meu amor. E não sei. É com você. Mas é uma peça bem bonita. Uma peça que tá entregando tudo. E por último. O último item da nossa curadoria. Nossa gente. Que produção. Me explica. O que que é isso? Vocês conseguem me explicar o que que é isso? Tem que ter um olhar muito fora da caixinha mesmo. Porque colocaram um maiô na mulher. Com um blazer lindo. Modelo Chanel. O blazer é lindo. Mas por que que ela tá usando com maiô, cara? Eu não sei. Mas ele é perfeito, tá? Esse blazer veste muito bem. Ele pode ser uma peça de armário cápsula. Ele está 499. De novo, os botões muito bem trabalhados. Esse é um blazer total inspiração Chanel, sabe? Ele é lindo, gente. Olha que perfeição. Mas aí você ignora essa produção aqui da Zara. Porque não está legal. O que me faria não comprar este blazer? Isso aqui, ó. Vou te mostrar. Botão caindo. Se ele tiver muito pendurado. Não é legal. E a manga. Esse forro aqui da manga. Peraí que vai ampliar. Pelo amor de Deus. Que situação essa mulher. Deixa eu botar outra foto aqui. Tudo bom? Ó. Essa aqui vai ficar melhor. Mais adequada. Tá vendo essa parte aqui da manga? Esse site é horrível. Porque eu mexo o mouse e ele vai junto. Às vezes quando você olha a peça assim no site. Ela tá linda. Quando você vai provar. O forro desce. E aí quando o forro desce. Ele fica pendurado. Antes de começar a manga. Empobreceu sua peça. Não é legal. Agora comenta aqui. Qual é a próxima curadoria de departamento que você quer que eu faça? Que eu certamente vou trazer. Um beijo. Tchau.